Fala pessoal, Michele Deluca hoje pra falar do nosso pré-lançamento, ainda não é nem o lançamento, é o pré-lançamento Então parabéns pra você que tá tendo essa informação privilegiada Hoje eu vou falar bem por cima, eu não sou técnica, não sou da área, sou distribuidora da Junesse, sou diretora da Junesse Amo a marca que eu trabalho, amo os produtos que eu trabalho e tô impressionada com tudo que eu tô recebendo de treinamento e estudando sobre esse produto novo A Junesse acaba de entrar na linha de Oral Care, no mercado de Oral Care Então preste atenção nessa apresentação, é pra você saber como é o produto Mas se você é empreendedor, preste bastante atenção pro negócio de Junesse, porque a gente tá entrando num mercado fantástico Falando um pouquinho sobre o Restore, o nosso Gel Dental Clear Restore Speed Nano Repair Falando um pouquinho sobre a Junesse, pra você que não conhece os demais produtos Nós temos uma linha ampla, então a gente não tá falando só de qualquer produto, não é mais do mesmo É o padrão Junesse que você já conhece, se você não conhece, acesse o Longevity TV E veja a tecnologia que tá envolvida nos nossos produtos, tá bom? Agora se a gente falar um pouquinho sobre esse pré-lançamento E se você pudesse envelhecer com seus próprios dentes? Esse é um grande desafio moderno, né? Muitas pessoas gastam muito quando começam a perceber que os seus dentes já estão deteriorados E se a gente conseguisse prevenir isso, né? É importante saber que quando a gente faz a correta higienização bucal A gente, além de prevenir só a estética, a gente tá prevenindo doenças, né? Mantendo a saúde do corpo Afinal, a boca é a principal porta de entrada de muitas doenças Agora pra gente ter uma visão técnica, um pouquinho, né? Sem muito detalhe O que que é o esmalte? A gente precisa entender o que que é o esmalte do nosso dente Essa parte transparente, a parte mais rígida do corpo humano Ela precisa durar a vida toda e é o que vai dar a aparência bonita nos nossos dentes Uma vez que ele for danificado, ele não consegue ser restaurado naturalmente, tá? Então a gente não consegue que o nosso próprio corpo restaure ele naturalmente A sua função é proteger a parte interna do dente, que é a dentina, tá? E essa cor, a dentina é o que vai dar a cor pro dente, tá? O esmalte, ele é a primeira linha de defesa do seu dente Ele vai proteger contra fatores ambientais, sobre alimentos Vai proteger contra bactérias, tá? E todos os alimentos e bebidas que a gente consome Acabam afetando o pH natural da boca O que pode causar ataques ácidos e erosão do esmalte A erosão do esmalte acontece em qualquer idade Então eu lembro muito, minha mãe sempre falou Cuida bem dos seus dentes, cuida bem dos seus dentes, né? Acredito que muitos aí já ouviram isso E é por isso, porque a gente depois não consegue correr atrás do prejuízo Falando agora sobre a nossa novidade Que vai impactar o mercado de geodental O mercado de oral care Por quê? A maior parte do nosso esmalte dental É composta por um cristal duro Que se chama hidroxiapatita, tá? Quando as bactérias entram no nosso dente Elas liberam ácidos Que elas vão desmineralizar Vão quebrar esse cristal Tornando o esmalte mais fraco E levando à cavidade Sabe quando você passa a língua no dente E você sente um pouco mais poroso? É isso, tá? A fórmula exclusiva do Restore Tem nanopartículas Desse mesmo mineral que é composto No nosso dente De nanopartículas de hidroxiapatita É difícil de falar, mas é importante, tá? Os profissionais que estão atualizados aí Sabem que há estudos grandes, né? Em volta disso Então por isso que nós estamos Trazendo essa novidade aí Com tanta empolgação, tá? Ela vai fortalecer o esmalte Ela vai preencher os sucos e fissuras Porque é nanopartícula Então é muito pequenininho, né? A tecnologia de Unésia Toda assim com alta tecnologia Promovendo assim uma reparação natural dos dentes E deixando mais forte Mais lisos e mais brilhantes Gente, eu só deixei pra gravar esse treinamento agora Porque eu usei Eu gosto de falar Depois que eu já usei o produto É impressionante Eu realmente aconselho você Que faça o uso E óbvio que você vai ter resultados melhores a longo prazo Mas eu acredito muito Que você vai perceber a diferença do seu gel dental normal Pra esse gel dental já no começo, tá? Eu percebi uma limpeza mais profunda Mais natural Com menos ingredientes que você vê que são artificiais Eu percebi que tava mais liso os meus dentes Logo no começo Então assim, faz a experiência E sente você A sua experiência, tá? Acho que é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa falar aqui Quais são os benefícios da hidroxiapatita? A nanohidroxiapatita tem ação preventiva Restauradora e desensibilizante Só tem palavra fácil aí, né? O que que são nanopartículas? São partículas cujo tamanho é muito pequenininho É nanométrico, tá? Então pro nosso entendimento É uma partícula que vai entrar onde o fio dental não entra Onde você não conseguiria ter esse acesso, tá? Com o excelente desempenho dessa substância na regeneração do esmalte Ela tá diretamente relacionada ao seu tamanho nanométrico Sendo muito semelhante à composição original dos dentes Essas nanopartículas substituem o mineral perdido Restaurando as áreas desmineralizadas Preenchendo as fissuras microscópicas na superfície do esmalte Devido ao tamanho nanométrico As partículas de hidroxiapatita Esta substância é capaz de selar os túbulos dentários Dentinários E prevenir a exposição dos nervos aos estímulos externos Resultando na redução da hipersensibilidade dentária Eu tenho os dentes super sensíveis Eu sofro com isso E eu já percebi melhora, tá? Tô falando como consumidora Experimente Porque só quem tem os dentes sensíveis Sabe o quanto isso incomoda, né? No dia a dia Falando do nosso Restore Ele vai ajudar a regenerar o esmalte dos dentes Recuperando a sua composição original Com exatamente o mesmo mineral que já tem no nosso esmalte Que é hidroxiapatite, tá? Vou falar mais uma vez aqui Ação preventiva Antes de acontecer você tá reparando Tá restaurando Tá deixando com menos sensibilidade os seus dentes Então atenção pra essa palavra Preventiva Não deixe pra cuidar depois que o estrago já aconteceu Você vai gastar muito dinheiro Vai sofrer e talvez não fique o resultado que você gostaria Benefícios do xilitol Tem bastante estudo sobre o xilitol, né? Tá sendo muito falado Ele diminui a incidência das bactérias responsáveis por causar a cárie Porque ele cria um ambiente que não é favorável pro desenvolvimento delas, né? Elas não conseguem metabolizar Então ele meio que engana, né? Ela acha que tem o açúcar ali E ela vai metabolizar Mas na verdade ela não vai conseguir Se desenvolver Porque é o xilitol, tá? De acordo com estudos recentes O xilitol contribui pra saúde bucal Da seguinte forma Reduz a incidência de cárie Estabiliza os íons de cálcio Fosfato na saliva E dessa forma remineraliza os dentes Estabiliza as cáries que já estão desenvolvidas Ou seja, elas não progridem Não pioram, né? Reduz o crescimento de streptococcus Aí tem os nomes aí da saliva, né? Que são as bactérias que você tem na saliva Estimula a formação de saliva Sem aumentar a produção de ácidos na placa dentária Controla o pH da placa Além disso, ele tem o mesmo sabor da sacarose E pode ser consumido sem medo pelos diabéticos, tá? Então é importante a gente saber Que tem uma tecnologia envolvida Que nenhum dos componentes foi colocado ali à toa Só pra dar um gostinho, né? Especial pra você ficar feliz Mas que não tá te fazendo bem, tá? Eu acho que hoje as pessoas estão procurando muito isso, né? E aí, falando um pouquinho do tea tree Algumas pessoas devem ter ouvido mais Sobre as folhas de melaleuca, né? É uma planta do sul da Austrália Tem bastante, você vai ouvir bastante falar Dessa, desse extrato, né? É um dos óleos essenciais Que é muito versátil As pessoas estão usando bastante Porque tem propriedade antifúgica Antibacteriana Antibiótica e antisséptica, tá? Então, ela tem sido Ele tem sido apresentado Pra reduzir os sangramentos da gengiva zicário Eu também tenho o gengivite Então, voltando a falar como consumidora Quem tem, sabe que às vezes uma escovação Por mais leve que você faça Você acaba machucando E você vê o sangramento Então, ele vai ajudar nisso também, tá? Também percebi muita melhora nisso Falando sobre o flúor A gente tem escolas, né? Dentro dos odontos Que defendem o flúor Tem pessoas que não defendem Independente disso Eu costumo dizer assim Tenha informações em mão, tá? O nosso creme não tem Fluoreto de sódio Que é o flúor, tá? Porque há estudos Que a ingestão excessiva dessa substância Pode causar danos sérios à nossa saúde Então, prestem atenção, tá? Acho que é válido olhar essa questão Porque tem gente que tá dando pasta com flúor Desde os pequenininhos aí, né? Eu tenho filha, eu sei disso Já tenho conversado com alguns profissionais Então, é um cuidado que a gente deve tomar Porque o flúor a gente já tem um pouco Já tem obtido na nossa água mineral E outras fontes Então, quando você tem muito flúor Ele pode não ser necessário Para o que você precisa, tá? Então, a Junessa já tá revolucionando o mercado Ela sabe que é uma tendência Que tá acontecendo E a gente já introduziu A nossa pasta sem o flúor, tá? Falando sobre consumidor Eu tinha um pouco de medo dessa informação Porque eu gosto do frescor Daquele sabor fresco Que a pasta de dente normal deixa pra vocês O nosso gel dental Que é também uma reparação E um tratamento, né? Pra que você cuide dos seus dentes Ele não tem flúor Só que ele deixa esse frescor na sua boca Tá? Então, experimente pra você ver Que ele tem um sabor leve, fresco Mas ele não tem o flúor Que existem estudos que pedem Pra que você não utilize, tá? Falando dos 15 benefícios Por que esse lançamento tá mexendo com o mercado? As pessoas estão ansiosas Por que tá acabando, né? Esse estoque do comecinho que a gente tem Que a gente tá introduzindo o produto Logo, logo a gente vai ter mais Que a gente não tinha noção do sucesso Que ia ser essa estreia, né? Só uma pré-estreia Então, se você tá conhecendo agora Parabéns Ele tem hidroxopatita Xilitol Tiatri É o mais completo do mercado Por quê? Normalmente você vai encontrar alguns gels Em algumas casas que revendem Mas você não vai ter tudo no mesmo Então, o que aconteceu? Foi a união de tudo que você precisa Pra você prevenir essa saúde bucal Por quê? Os produtos de Unesse Eles cuidam de anti-envelhecimento, né? Nós somos especialistas em anti-envelhecimento De dentro pra fora De fora pra dentro E a boca não poderia ficar de fora Os nossos dentes, né? Então, prestem bastante atenção nesse produto Experimentem Acredito que todo mundo vai ter Vai sentir esses benefícios muito rapidamente Entenda a diferencial de qualquer pasta comum E do nosso gel dental Clear Restore Speed Nano Repair, tá? Ele remineraliza o esmalte dental Ele tem ação anti-cares Ele vai melhorar o clareamento Ele vai deixar você com hálito fresco Ele vai fazer uma proteção do esmalte dental Tem ação anti-placa Auxilia no combate à gendivite Auxilia no combate ao tártaro Alive proteção pra dentes sensíveis Regula o pH da cavidade bucal Promove uma limpeza profunda Proteção extra pra quem usa aparelho ortodôntico Que há bastante gente, né? Usa esse aparelho E aí precisa de uma proteção extra É importante Protege áreas de difícil acesso na cavidade bucal Preserva a integridade das mucosas e das gengivas E mantém a integridade de implantes e restaurações Gente, dá uma olhada em tudo que tem esse produto E é um produto, assim, que pelos benefícios que tem Tem um valor super acessível Converse com o seu distribuidor mais próximo Converse com a pessoa que te enviou esse vídeo Dê uma atenção especial Muitas vezes a gente se preocupa tanto com alguns detalhes E tá deixando passar uma coisa tão importante Que é o nosso sorriso O sorriso abre portas Falando um pouquinho sobre o mercado que a Juness tá inserido Caso você não conheça Dê uma olhada nos demais produtos A gente tá no setor de maquiagem, né? Que gira muitos produtos Cuidados para a pele A gente cuida do anti-envelhecimento De fora pra dentro De dentro pra fora Essa é a nossa linha de nutrição São produtos, assim, que vários já estão fidelizados no mercado Já estão posicionados no mercado Outros estão chegando agora Mas você vai conhecer E é um cuidado que você tem, tá? Pra que você envelheça com saúde Os anos eles vão passar Mas como você vai passar eles Faz toda a diferença, tá? Que seja um passar dos anos Com mais saúde pra você E beleza também Que a gente adora, né? Deixo aqui os meus contatos Podem me seguir no Instagram Sempre tem dicas No canal também tem Eu tô à disposição Procure a pessoa que te apresentou esse produto Peça pra ela já Pra que você seja um dos primeiros do Brasil Pra apresentar Você não vai se arrepender